Quase 700 trouxinhas de cocaína foram apreendidas nesta quinta-feira aqui no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. Esse caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, quando policiais militares da Força Tática faziam patrulhamento aqui no bairro. Eles avistaram um homem que não teve a sua identidade revelada de 31 anos. Quando esse homem percebeu a chegada da viatura, que a viatura estava se aproximando dele, ele tentou fugir. Os policiais acharam aquela atitude muito estranha e resolveram fazer uma abordagem. Durante a revista, porções de drogas foram encontradas com esse suspeito. A Força Tática, então, foi questionar o porquê que aquele homem estava com um material entorpecente. E ele contou aos policiais que estava sendo ameaçado por um traficante da área. Ele estava sendo obrigado a entregar as drogas. Depois disso, ele até resolveu colaborar com a polícia e informou onde estava escondido o restante do material. A equipe da Força Tática, então, foi até uma kitnet e encontrou a outra parte da droga. Foram apreendidas 692 trouxinhas de cocaína, porções de pasta base, maconha e também dióxido. Todo esse material entorpecente foi apreendido. Esse suspeito recebeu voz de prisão e a apresentação desse caso aconteceu no 14º Distrito Integrado de Polícia. Agora, esse homem de 31 anos já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas e agora vai responder mais uma vez pelo mesmo crime. Ele vai ficar à disposição da Justiça depois de passar por audiência de custódia. Obrigado. 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 Obrigado.